Foi um sonho tão bom que eu acordei aconchegado nas nuvens Me sinto bem, levito zen, quatro condores conduzem Me levando ao topo da montanha russa que há muito tempo não ia Desde o dia que a mina que eu amo deixou a minha cama vazia On manifest me rum, que eu manifesto meu dom A joia rara cintila, hoje eu posso senti-la Eu já tava a milhas e milhas do solo, mas para o meu desespero Vem a lembrança dela no fio de cabelo, preso no meu travesseiro A saudade bateu, foi pra tocar o dia Mas se o couro tremeu, eu não vou chorar E pra aliviar, vou cantar pra valer Pra quem sabe tentar esquecer você A saudade bateu, foi pra nocautear Mas se o couro tremeu, eu não vou chorar E pra aliviar, vou cantar pra valer Pra quem sabe tentar esquecer você Eu tento de novo elevar, mas a lembrança não deixa que eu vá Quarenta graus faz lá fora Agora, mas só que aqui dentro eu só sinto devar As minhas asas quebradas estão congeladas Tô sentindo pena de mim, dó, ré, me faz, solo assim Tirando o choro do meu bandolim Escorre lágrimas, lástimas, feito enxurrada de mágima Mas a lamúria vem da melodia Que é tipo milagre de Fátima E eu consigo a elevação Pelo ar eu me levo o som Não é contando vitória Mas tava curtindo a minha evolução E eu já tava a milhas e milhas O solo brilhando igual vagalume Quando a brisa maldita Me trouxe o cheiro que me lembrou seu perfume A saudade bateu, foi pra nocautear Mas se o couro tremeu, eu não vou chorar E pra aliviar, vou cantar pra valer Pra quem sabe tentar esquecer você A saudade bateu, foi pra nocautear Mas se o couro tremeu, eu não vou chorar E pra aliviar, vou cantar pra valer Pra quem sabe tentar esquecer você E pra aliviar, vou cantar pra valer